Eita, nós! É a oportunidade, hein? Era sério? Era sério, Zé, 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 Zé... Estão pensando durante a live. Vai pensando, vai pensando. E se o pessoal compartilhar bastante aí, aí você não vai ter escapatória. Ó, Maria Irene... Quantas visualizações a gente vai ter aí, eu faço uma declaração fantiseira. Então demorou, gente! Vamos curtir e compartilhar, porque se crescermos aí nos números de acesso, o Samuel vai fazer uma bela declaração. Ah, eu quero ver isso aí, viu? A Maria Irene é de Nova Veneza, Santa Catarina. A Patrícia é de Mogi das Cruzes, está assistindo a gente. A Juliane Mello, ambos feutam o Santa Fé. Conheci através do Ate que Faz, que é o projeto da Lili, né? Um beijo pra você. A Vera Lúcia e a Quinto é de Minas Gerais. Ah, a Vera Lúcia é minha sogra, agora que eu li aqui. Ela fala... Ei, Minas Gerais, amo muito, vai! Minha mãe também está assistindo aqui, ó. Diz que é um casal lindo, ó. Olha isso, vocês já estão fazendo isso certo. A Santa Fé está aqui, o pessoal da Santa Fé está aqui, querendo ver. Bora compartilhar, pessoal, então, pra gente conferir essa declaração de amor. Tem também a Eliana Santana, que é de Cocais, Minas Gerais. Roberta Rinaldi está aqui também, um beijo grande. Mimos da Cat, é de Campinas. Bom, hoje nós vamos ensinar uma pantufa, que foi o pedido do Samuel, é isso, Mara? É, dizendo ele que tem um ano que ele está me cobrando essa pantufa, aí... Olha lá, ó. Cruzeirense. É cruzeirense? Ele é cruzeirense, aí ele pediu o pantufa do Cruzeiro. Ah, tinha que ser azul. Tinha que ser azul, né? E falou com o Cruzeiro, hein? Para poder mostrar a paixão dentro do time. Olha, que dica boa, hein? Para fazer com o feltro da Santa Fé é uma excelente sugestão, hein? Gostei. Isso é. Para a pessoa fazer de qualquer tamanho, infantil, adulto, fazer de personagem, e criatividade mandado. Que maravilha. Então, ó, prepara aí a câmera, pode preparar a câmera para a gente fazer o passo a passo. Enquanto isso, eu quero lembrar a todos vocês que a Santa Fé já está com a loja aberta, já está com a loja aberta, a loja virtual feltrosantafé.net, já está disponível para vocês realizarem as suas compras, para vocês comprarem com toda a segurança, com toda a tranquilidade e conforto, os produtos e feltros da Santa Fé. Acesse www.feltrosantafé.net, e você vai poder fazer a sua compra, você de qualquer lugar do Brasil. vai comprar e receber. A Santa Fé está tomando todos os cuidados e trabalhando com total segurança para você receber com segurança o seu feltro, tá certo? Então, estão agora aceitando os pedidos, tá certo? E lembrando que continua a promoção do frete grátis, de acordo com a localidade, nas compras acima de R$ 89,90. Então, consulte a sua região e bora comprar feltro, porque essa é a oportunidade, tá certo? Eu vou colocar aqui mais uma vez, aí, ó, feltrosantafé.net. Vamos começar, então, com o nosso passo a passo. Aí, Mara, por onde nós começamos, então? Então, lá no blog da Santa Fé, os moldes já estão disponíveis, mas eu coloquei somente o tamanho desse molde aqui, que é para o tamanho 3940. Só que eu vou explicar para vocês, se vocês quiserem fazer de outros tamanhos, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer, é, o primeiro molde, que é esse aqui que a gente faz no AVA, ele é a medida dos seus chinelos. Você vai pegar o seu chinelo, vai riscar na folha e vai ter o seu primeiro molde. No segundo molde, é muito simples, você vai pegar o seu primeiro molde e aumentar em toda a volta um centímetro. Tá. Você vai colocar o seu primeiro molde na folha, riscar um centímetro de toda a volta e vai ter o seu segundo molde. Boa! Isso é muito importante, porque você vai fazer um tamanho diferente. E o peitinho do pé é muito simples. Você vai pegar esse molde que você aumentou um centímetro, vai dobrar ele, assim, nessa parte arredondada, e vai colocar na folha e vai aumentar 4 centímetros de cada lado. Tá. Então, você colocou o peitinho do molde maior, você dobra, risca só a parte do peitinho e vai aumentar 4 centímetros de cada lado na lateral e vai unir esses 4 centímetros com a pontinha do seu molde. A ponta do molde, você não aumenta, você vai aumentar só nas laterais. 4 centímetros de cada lado e encontrar com o peitinho. Tá. Vai aumentar 4 centímetros de cada lado e encontrar que no peitinho vai ter esses moldes aqui, tá bom? E aí você consegue fazer qualquer tamanho de pancurpa com essas medidas. Boa! Se o seu marido usar o mesmo tamanho do meu marido, você pode usar o molde que está disponível lá no blog da Santa Fé, que é o que eu não farei. Perfeito. Boa dica. Então, aqui eu já recortei. Estou usando aqui o feltro Santa Fé azul marinho. Bonita a cor, né? Que recortei duas vezes. Linda! Duas vezes no feltro, uma vez na manta R2, pode ser manta R1, pode ser a manta acrílica sem resina nenhuma, pode ser só o EVA, tá bom? E aí nós vamos riscar duas vezes no feltro, o molde maior, duas vezes no feltro, e o molde menor, a gente vai riscar uma vez na manta e uma vez no EVA, que é o que o seu marido usar agora, riscar ela com o EVA. Tá. Olha lá. Agora ele acordou. Aí, quero ver, Samuel. É legal, porque está todo mundo em casa, bota a família toda para fazer artesanato, trabalhar com feltro, com o melhor feltro do mundo, que é Santa Fé. Olha o Samuel moçando que tem habilidade aí, já com a planeta só fazendo aí a marcação do molde, hein? Lembrando que o molde vai estar disponível no blog da Santa Fé com uma maravilhíssima. Ana Poglian Pogianelli. Manda beijos para mim, Rogério. Beijo para você, Ana. Vamos curtir, gente. Vamos compartilhar, porque hoje tem sorteio também. O link já está disponível para você se inscrever. Olha lá. Agora é só cortando. Está fácil, Samuel? Posso. Mais ou menos. Mais ou menos? É meio complicado, meio rebelde. Ele fica pulando. Quando tem comenta grande que coloca ele para recortar, enquanto eu recorto 10, ele está no segundo ainda. Ih, Samuel. Olha lá. Rolou uma pressão aí. Mas esse vídeo de marido é pouco e perder ele é louco. Aqui, agora a gente vai montar um sanduíche. A gente vai pegar aqui a nossa parte do solado do centro. Aqui a gente vai utilizar cola de silicone líquida. Eu uso essa aqui da marca Clipper. E aí a gente vai colar. A gente vai perceber que vai servir certinho, porque o molde ele é um centímetro maior que a sombra. Tá. Aí vai passar cola de toda só a pinga mesmo. Deixa eu passar isso. E a espalha da lente. É só pra mim. E tá bom. Olha lá. Tá bom? Tá bom? Aí você posiciona ele. Tá bom. Aqui. E agora passa cola novamente para a gente colocar a manta. Tá. Que cola é essa? Repete? É de silicone? Cola de silicone fria. Eu utilizo essa aqui da Bapodrinho. ajuda muito aqui na logística, Rogério. Ah, é? Conta como é. É. A logística é mais fácil porque a gente mora na cidade aqui de clientela é menor do que onde que é a cidade que a gente é de origem. Onde que eu sou de origem? É de Diamantina. Certo. A gente tem uma clientela maior lá. E a gente fica sem buscar o pessoal que vai, sabe? Pra poder tá levando as coisas pra gente. Pra poder tá entregando lá. Essas coisas. Mas hoje você trabalha junto com a Mara ou você tem uma outra profissão? Outra empresa? Eu trabalho na empresa que chama Copaz. Empresa de saneamento aqui em Minas Gerais. Certo. E aí, nas horas vagas, você contribui com essa logística de entregas? É. Nas horas vagas, eu tenho visto também. E o telefone já ajuda demais, né? Ah, isso é verdade. E de lá a gente resolve muita coisa. Que bacana. E você sempre incentivou a Mara? Não. Não? Sincero, você. No começo, eu falei, não, isso vai dar pro juízo, mostra a gastaninha lá. Tomara, que tá rodando. Deixa eu ter bichinho aí. Só que aí, depois, a gente vai ver que a pessoa tá gostando e tá desenvolvendo. É uma coisa que esses dias mesmo eu falei pra ela que hoje a gente vê que eu tenho muito orgulho, sabe? Olha, que legal. É porque ela dedica muito e eu vejo a qualidade e a criatividade também. Tem hora que aparece as coisas. E o quanto isso faz um bem pra ela, né? E ela cria muita coisa nova, sabe? Assim, com relação a tudo mesmo. às vezes o cliente pede uma coisa e fala, mas você tem certeza que você vai fazer? Você vai dar conta? Não, lógico que eu vou. É o que você assusta que não, tá pronto, tá bem feito, tá perfeito. Ô Mara, ou o Vitor e o Luiz Diga. Aqui na sola a gente fez o sanduíche de feltro, EVA, manta e feltro novamente. Tá. Aí ficou assim, montadinho, certinho. Aqui na parte do peito do pé a gente fez feltro, a parte da da manta, que a gente recortou o molde e tirou uma rebarbinha pra poder ficar aqui dentro e vai e cola novamente a segunda parte aqui. É esse sanduíche simples. Se a pessoa quiser mais doinho é só colocar EVA também na parte do peito do pé. Eu não fiz colocar, eu coloquei somente a manta. Tá. E agora? Essa aqui já fica bem fofinha já. Você vê que o seu corpo... Já fica confortável. Já fica bem confortável. Aqui a gente vai precisar fazer uma... Deixa eu só acertar aqui. Aqui a gente vai precisar fazer uma costura nessa parte reta da pantufa. Antes de grudar a pantufa ali na na sola. nessa parte reta a gente vai fazer um caseado. Ou conta o que a pessoa preferir, né? O ponto que o pessoal mais... Essa pantufa dá pra fazer na máquina também pra quem tem máquina de costura. Quem tem máquina de costura vai conseguir fazer aí os cinco pares de pantufa por dia. Olha, Vitória quem tá aqui assistindo a gente falou que você é um menino de Deus, viu, Samuel? Tá. Graças a Deus. Obrigada. Um beijo pra Vitória Quintal que ontem fez live aqui comigo que eu fiquei feliz demais. Beijo, Vi! E aqui é só fazer um cadeado que eu fiz um cadeado bem grande aqui só pra poder fechar essa parte. Tá. Pode fazer alinhado, pode fazer pão palito. Ô Mara, hoje você tendo o respaldo e o apoio do teu marido faz total diferença, não faz? Demais. Quando a gente trabalha num tipo de emprego em que as pessoas que a gente gosta não apoiam a gente por mais que a gente goste do trabalho a gente trabalha triste, né? Verdade. Por causa da falta de apoio. Quando a gente é apoiado qualquer desafio que aparece, né, pra poder emprestecer a gente com o apoio da família a gente acha que a gente é tipo super-herói que a gente consegue qualquer coisa. A família tá com ele quando a gente acha que a gente não vai conseguir tá ele lá pra falar não pode fazer que você dá conta eu te ajudo e tal. Que legal, hein? Isso faz toda a diferença mesmo. E é muito legal ver isso. A questão é que trabalhar com artesanato ele exige muita persistência. É verdade. No início realmente há muitas situações que fazem com que a gente queira desistir. Não é fácil a gente poder ganhar confiança dos nossos clientes, né? Verdade. Só que depois o pessoal reconhece o trabalho da gente e aí a gente vai e pega o fim mesmo. Mas pra gente ter o reconhecimento também a gente tem que ter esforço não dá pra desistir. Eu já pensei em desistir várias vezes não foi pouco assim. Eu vejo hoje que se eu tivesse desistido lá atrás eu não tinha conquistado tanto de coisa que eu conquistei porque há tempo pra todas as coisas, né? A gente tem que saber aguardar o tempo das coisas chegar na vida da gente. A gente precisa amadurecer pras coisas também. É verdade. Aprender nada. Perfeito, hein? Você consegue mostrar pra gente como tá ficando? Vamos ver. bem pertinho. Aí você tá fazendo então deixa eu ver peraí aí, aí, aí você tá fazendo então um caseado com uma linha qual linha que é essa? É uma linha de costura comum dessas de poliéster. Tá. E aí se você fizer se os pessoal em casa aí faça um pontinho caseado pequenininho não precisa ser o micro caseado não mas um ponto caseado pequeno porque eu vou mostrar aqui um detalhe que eu fiz na pantufla e quanto menor caseado que você fizer mais bonito esse detalhe vai ficar que é um detalhe que eu vou atrapalhar um pontinho que eu aprendi com a A verbena diz assim não é fácil mesmo, Mara mas continuamos acreditando isso aí isso mesmo é por isso é por isso que a gente tem que sempre acompanhar essas lives e tudo isso que a Santa Fé tá fazendo realmente é de fato pra gente estimular pra gente trocar experiências né e ver que todo mundo passa por isso se a gente for assistir os depoimentos até das grandes empresários que tem por aí a gente vê eles falando que passou com muitas dificuldades até alcançar o sucesso então a gente quando a gente começa a gente não pode ter na cabeça que tudo vai dar certo sempre porque não é a gente a gente aprende com os dedos a gente amadurece e a gente vai aprendendo é assim a vida a gente não pode frustrar e ficar frustrado a gente tem que erguer a cabeça e continuar seguindo dando o nosso melhor sempre falou tudo hein falou tudo vocês estão inspirados hoje a mim é fez um discurso oi é fez um discurso motivacional oi adorei a ideia da pantufa pessoal vamos ver aqui como faço para participar a roberta pauline tem um link aí fixado é só ir direto para o link e preencher com seus dados para participar aliás deixa eu aproveitar enquanto você vai fazendo todo esse caseado aí eu vou falar do concurso amor em nós o concurso dia dos namorados você pode colocar o seu parceiro aí para pôr a mão no feltro a santa fé está desafiando os parceiros parceiras dos artesãs dos artesãos a participarem de um concurso super diferente e criativo vão criar peças incríveis com produtos da santa fé para vocês saberem mais informações de como participar deste concurso acesse as redes sociais da santa fé e participe vai ser demais vai ser demais muito bom vamos continuar então Mara vamos ver eu caseei aqui toda a parte reta certo agora a gente vai colocar aqui no peito do pé para costurar o que é importante a gente saber quando a gente for fazer o segundo pé a gente tem que tomar cuidado para o pé não ficar ao contrário verdade então antes da gente montar essa parte de cima a gente já põe a outra pantufa que estiver pronta e já vê se vai bater certinho os pezinhos né boa dica então tá aí sabendo isso o que é que nós vamos fazer nós vamos pegar aqui a parte do nosso peitinho e posicionar ele aqui no na parte de baixo o pi só que aí a gente vai se orientar aqui pela parte de baixo que tem que ficar retinha na pantufa aí essa parte aqui estando bem alinhadinha bem retinha aí aqui estando bem retinha aqui ó nós vamos pegar e começar a casear sempre do meio aqui na frente a gente vem coloca a agulha aqui e começa a casear da parte do meio aqui do bico certo porque se começar da ponta sempre é rápido ah é? isso tem que ser sempre do meio todo tipo de calçado sapatinho tudo sempre a gente começa da frente aqui quando vai casear o bico ó interessante e aí é importante que o caseado nosso aqui ele pegue as quatro partes do feltro tá porque aí vai ficar bem firme e aí no nosso primeiro pontinho a gente reforça ele e aí vai caseando aqui o bico catando as quatro partes do feltro isso é que é um ótimo presente pro dia dos namorados verdade é verdade espantar o pé frio né e sem contar que a gente está ficando bastante em casa então uma pantufinha cai super bem né pra ficar o dia todo ficar confortável demais e a gente que mora no interior sabe que nem sempre a gente encontra pra comprar às vezes a gente até quer ter uma procura e não acha nem pra comprar isso é verdade sabia e criança que gosta das coisas personalizadas dá pra juntar a família toda e todo mundo cortar a peça e fazer um produto pra cada um boa boa dica hein vai todo mundo fazer e aqui agora mesmo é só caviar que vai bater certinho a parte de cima com a parte de baixo pessoal tá gostando aí da ideia tá adorando todo mundo tá adorando ó a Márcia Araújo nesse friozinho nada como uma pantufa pra esquentar os pés a Maria Paixão diz que ama o artesanato a Ângela diz que é uma boa ideia deixa eu ver quem mais Marília tá aqui Maricotas Mimos a Maria Paixão de Vitória a Fátima Lourenço também tá aqui a querida Fátima tá show beijo pra você Fátima beijo Fátima a Kelly também tá aí beijo Kelly a Marísima Olga pra esquentar os pés nesse frio a Tereza diz que adorou fala do Cruzeiro viu pessoal segue bem segue bem o Mons então você é torcedor fanático do Cruzeiro não fanático não viu não mas fanático é muito forte né sofrer demais né exageradamente verdade a Roberta Cristina diz que coincidental olha que legal muito legal porque dá pra aproveitar as dicas aí pra você fazer exatamente aproveitando também ele vai dar muito certo pra poder fazer sola de pantufa também o Santa Flex boa dica ele é um feltro estruturado ele é um feltro mais firme né então ele vai ser ideal pra poder fazer também é a pantufa boa dica gostei o Santa Flex realmente é maravilhoso e é um produto super fantástico e durável né bem durável então pra pantufas assim também é uma ótima sugestão vamos lá pessoal de Vinhedo Alagoinhas da Bahia Jundiaí já se inscreveram pro sorteio hein daqui a pouquinho tem sorteio mas tem que curtir e clicar em compartilhar minha gente vamos compartilhar essa live aí a Roberta tá perguntando fez uma boa pergunta aqui pergunta se escorrega no final da live você vai ensinar uma dica bacana isso aí pra não escorregar ensinar uma super dica pra a sua pantufa ficar antiderrapante então aguarde aí gente porque se não fazer realmente vai escorregar e não fica seguro né verdade verdade a pessoa pode cair olha lá e é rapidinho faz né rapidinho faz aqui eu tô fazendo os pontos caseados grandes pra andar rápido mas mesmo fazendo pequeno né dá pra fazer a mão acho que dá pra fazer uns três paros de pontuco é mesmo e é uma ótima peça também pra vender hein Mara isso pelo fato da gente fazer personalizado é muito legal porque a gente faz de acordo com o gosto dá pra fazer tal pai tal filho verdade agora o Samuel a pantufa do cruzeiro ela é mais cara não esse ano ela é mais barato você é um torcedor consciente então é é isso aí por quanto tu compra comprar uma pantufa hein que eu já vi de vários preços já vi de 25 já vi de 30 35 essa média eu eu venderia uma pantufa essa aqui a 40 reais 40 reais porque ela é personalizada né é personalizada e tem manta e tudo né não é simplesmente o feltro ela é fofinha ah isso é verdade se fosse só feltro poderia baratear porque ficaria mais fino né só que como ela tem feltro tem EVA é uma coisa que é feita à mão então aí vai 40 reais mas se for fazer ela máquina você pode baratear um pouco porque não vai ganhando tempo né de execução verdade então dá pra fazer a máquina dá pra fazer a máquina olha boa ideia hein boa dica a Maria Paixão diz parabéns pelo trabalho a Adriana Silva diz que tá amando a live a Maria Paixão diz que esse azul é muito bonito pedi pro pessoal da Santa Fé nos ajudar com o código desse azul eu sei que é azul marinho só o código que eu não tô me recordando não mas as meninas sabem tudo de cor sabe tudo de cor na Santa Fé a Tereza falou que ficou com vontade de aprender a fazer pantufa com essa aula muito fácil nossa é muito fácil e rápido demais gente fazer pantufa é muito gostoso muito gostoso fazer pantufa olha é rápido mesmo é porque praticamente você tá fazendo ela inteira aqui né aham o que mais que você faz com os feltros da Santa Fé Mara eu? é faz boneco personalizado faz um sapatinho de bebê ô Samuel pega um sapatinho de bebê aí pra gente ver tá fácil aí vamos fazer propaganda já que você é um empresário aí também ó a Santa Fé respondeu aqui ó eu não falo que ela sabe tudo de cor é uma coisa impressionante azul marinho 033 a referência desse feltro da Santa Fé é azul marinho 033 combina até com o logo da Santa Fé também é lindo demais olha eu fico imaginando a pantufa também feita naquele azul mescla jeans a verdade as minhas feltreiras aí sabe qual foi essa que eu tô falando vai ficar lindo mas você sabe o que o povo vai gostar também aquele que imita a onça ah é também não gostar ah nem tanto eu acredito assim depende da clientela que o pessoal tem meus clientes aqui são poucos assim são mais que gostam desse tipo de de cor de estampa é de estampa animal meu cliente são um pouco mais discreto aí já gostam mais de tipo um poazinho de sons mais neutros é mesmo mas de ossinha também ficaria linda uma de ossinha ó a maririne a maririne disse que vai fazer pra ela deve ser bem quentinha a anaclade de brasília distrito federal também chegou agora a deixa eu ver aqui luciano amado nosso querido amigo luciano amado também chegou agora aqui na nossa live forte abraço lu muito bom e onde ele foi buscar esses sapatinhos aí ó na minha lojinha na lojinha peraí mostra aqui mostra aqui vamos ver mostra mais pro meio mais pro meio não não mais não contrário contrário aí aí é papete de feltro é olha que graça esse é o feltro laminado não esse é o listras ah o listras o listras é que aqui tá dando um brilho parece até o laminado olha esse que bicho que é esse aí esse aí que bicho que é é tudo de feltro tudo 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 que coisa mais linda ah sei qual é é sei qual é da débora rádio que verdade olha ah meu deus do céu esse é da coleção alegria sim olha que graça esse sapatinho minha gente e esse aí peraí esse aí eu não tô entendendo ah uma fita é um laço é um laço de feltro isso olha que lindo a Helena né que é a filha de vocês isso a Helena usou esses sapatinhos ela usava um de corujinha quando ela era pequena era muito fofo ah que bonitinha nossa lindos esses sapatinhos ó e choveu choveu corações aqui pra esses sapatinhos viu pra vocês ela tem o curso apoiar a costilha deles se alguém interessar ah é como é que faz então Samuel pode entrar em contato né pelo whatsapp pelo facebook pelo instagram também o perfil do meu instagram na viu tem o link que tá direto pra loja eu já vou eu já vou colocar aqui o teu instagram pra todo mundo é arroba mineirinha artista né isso olha lá maria júnior arroba mineirinha artista no instagram tem o link né pra quem quiser fazer pedidos com encomendas demais comprar cortina lá tem o curso desse sapatinho também né aham boa consegue fazer mais ao centro da bancada Mara sim só pro pessoal ver vamos ver aí aqui mesmo eu tô só finalizando o caseado do outro lado aqui tá enquanto isso eu vou lembrar pra todos vocês que a loja da Santa Pé já está aberta que alegria podemos comprar agora os nossos feltros com toda a comodidade e segurança e receber em casa aproveite pois esse mês ainda continua a promoção frete grátis nas compras acima de 89,90 é uma excelente oportunidade e como que você pode comprar é só acessar a plataforma feltrosantafé.net lá você vai ver feltros todos os feltros da Santa Pé tem também os recortes apliques tem acessórios ferramentas vale a pena você visitar a loja e comprar feltrosantafé.net vamos aproveitar né diga lá eu caseei toda a minha o meu bico aqui toda a parte da frente e a parte que tá reta aqui que é a parte que entra o fim aqui eu não vou casear mas vocês sabem que é só seguir caseando aqui toda a parte de baixo é muito mais fácil porque é só duas partes de feltros porque eu quero mostrar pra vocês um detalhe que eu fiz que eu achei que ficou muito bonito que eu aprendi com a Fernanda Lascende e eu amei opa aproveitar e mandar um beijo pra ela olha gente ó tá vendo essa bordinha branca ó esse detalhe branco que eu fiz em toda a volta da pantufa eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz ó eu tenho aqui uma linha de pés pontos claro vamos ver aí 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 eu vou entrar aqui no meu primeiro ponto vou entrar no meu primeiro ponto tá a risadinha da Helena aí ó coisa pofa deixa eu ver se dá pra por cima vamos ver tá dá assim aí e aí o que eu vou fazer é só passar a minha agulha dando voltas nesses pontinhos caseados que eu fiz a linha do caseado tá passando aqui e eu vou pegar e só dá uma voltinha dá uma voltinha assim ó atravessando a agulha na linha do caseado tá e aí puxa vai dar uma voltinha e aí vai no próximo na próxima argolinha do caseado e atravessa a agulha e aí vai fazendo esse detalhe esse bordadinho bem diferente e bonitinho na valoriza o caseado né oi acaba valorizando o caseado isso acaba na verdade que fica parecendo um ponto que já existe que tem nos calçados de couro fica um ponto muito parecido com a costura que tem nos calçados de couro ah tá que é bem bonita também e aí fica e aí a gente vai fazer a Ângela diz ó chuleando o cordão no caseadinho é isso? eu não sabia que era esse nome mas então é não ela quis dizer como se fosse um chuleado né isso é como se fosse um chuleado isso mesmo vai fazendo chuleado na argolinha do caseado certo e aí a gente vai fazendo com uma cor de linha contrastante fica bonito com a cor que dá contraste pra poder por exemplo vai fazer com um tom de rosa mais escuro aí você pode usar um tom de rosa não não atravessa o feltro não só a linha só a linha do caseado Ana Glaucio Brasil chegou aqui lá de São Gonçalo ela também vai fazer uma pantufa pro maridão hein quero ver todo mundo dando pantufa tá muito e aí a gente vai fazendo isso em toda pantufa tá e eu não vou continuar aqui porque tem mais coisa pra mostrar vamos lá aí agora é só fazer isso acho que o pessoal compreendeu né isso dando as voltinhas ó gente olha que lindo que fica pouquinho mais pra trás pouquinho mais pra trás aí aí dá a voltinha em toda toda a linha fiz na sola fiz em toda a volta da cultura fiz esse ponto perfeito fica bem legal agora a gente vai pra parte do desenho tá eu imprimi o meu o desenho aqui que eu quero na folha A4 normal tá ah é aí eu imprimi normal na folha e recortei o desenho que eu quero que é o desenho que você quiser aí o que que eu fiz agora eu preciso adesivar esse desenho pra que ele fique impermeável pra na hora que a pessoa for higienizar a pantufa não estragar o desenho né certo aí o que que eu vou fazer eu vou utilizar o produto que chama squeeze adesivo tá squeeze adesivo é um adesivo líquido da marca glitter você encontra em papelarias em lojas de armarinhos e se não encontrar na sua cidade na internet tem diversas lojas que vendem esse material o que que eu vou fazer eu vou aplicar ele aqui atrás no verso do meu papel eu apliquei uma boa quantidade eu vou espalhar com o meu dedo mesmo eu vou espalhar cobrindo todo o meu desenho todinho mesmo não vou deixar nada sem cobrir porque isso aqui vai impermeabilizar o meu papel pra que se molhar ele não só derretei tá um pouquinho aí agora vai aplicar isso só grudar ele aqui no lugar que eu quero centralizado aqui no meio da canina eu coloco dou uma usadinha nele e coloco aqui o produto por cima do meu desenho aí com o meu dedo mesmo eu vou espalhando ele é um produto que não é tóxico não não tem cheiro forte nem nada mas se você ficar com medo de ter alguma alergia você pode usar uma nuva o pincel não porque o pincel ele vai dar umas ranhuras e pode do 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 desenho aí ó depois que eu apliquei o squeeze em todo o o nosso desenho eu posso pegar um lencinho umedecido ou um paninho e você pode vir ó retirando o que saiu nos excessos aqui porque depois que secar ele não vai sair mais tá aí você tem que retirar enquanto ele estiver molhado a Tatiane de Nova Friburgo Mara no Rio de Janeiro ela disse que vai fazer uma pantufa pros dois amores filho e marido e tal pai e tal filho vai ficar lindo não é? posta nas redes sociais e me marca que eu vou compartilhar o seu trabalho é isso aí todo mundo que quiser me marcar aí eu vou compartilhar me envio lá no Instagram a Fabiane pergunta se não mancha a impressão passar esse produto por cima não olha aí não mancha nada a questão é depois que você passou aqui não pode mais tocar em cima porque se você tocar ou se cair sujeira vai grudar ali e vai estragar seu trabalho então você passou aqui limpou beleza vai deixar secar aqui demora umas três horas ele já quanto tempo leva? umas três horas ele já secou tá assim dependendo do clima da região se não for um clima muito frio muito né certo repete pra gente qual que é a numeração dessa pantufa 3940 tá perfeito o Frei Márcio também vai fazer essa pantufa feltra comigo mesmo ainda mais Santa Fé você sabe que ele fez uma raposa que a Pri Fronze ensinou aqui na nossa live ele postou muito talentoso o Frei viu nossa eu quero ver sua pantufa viu faz me marca aí que eu vou compartilhar é isso aí e vamos participar do sorteio hein gente vamos lá daqui a pouquinho o legal dessa ideia aqui é que vocês podem colocar qualquer desenho personalizar do jeito que vocês quiserem porque a pantufa não é algo que você vai lavar assim em máquina de coisa porque o feltro ele não vai aguentar esse tipo de lavagem eu vou ensinar vocês aqui em permeabilizar a sola a sola você pode lavar até com bucha mas em cima aqui você vai higienizar com pano úmido né mas lavar mesmo com escova e me até porque é uma peça que a gente vai ficar em casa nós não vamos sair na rua então né a sola você vai conseguir limpar até com escova a sola agora você vai trazer a dica pra ficar antiderrapante isso vamos lá qual que é a dica entregar aqui o desenho também não deixar entrar em contato com o calor com o ferro porque isso aqui vai ficar tipo um plástico plastificado tá bom tá agora a gente vai pra sola pra sola eu vou usar aqui um produto muito fácil de encontrar principalmente de armarinhos é a resina DT essa resina que faz tapete de crochê tapete de tecido utiliza isso aqui pra endurecer e pra poder ele impermeabilizar e não escorregar tá como que a gente vai fazer é muito fácil muito fácil eu utilizo isso aqui nos meus sapatinhos de bebê pra eles não escorregarem eu vou pegar aqui a minha pantufa a querida Vânia Bueno tá aqui assistindo a gente artesã também da Santa Fé um beijo pra você Vânia ela disse que super incrível essa ideia vamos lá olha aqui vou pegar um pincel velho o mais velho que você tiver porque tem que ser um pincel só pra usar com esse produto é aquele judiado é aquele judiado é o judiado igual esse aqui é um só pra passar esse produto aí você vai pegar pode ser um cartão de visita também algo do tipo pra vocês passarem uma espátula aí vocês vão pegar o produto generoso e só aplicar aqui no solado pode pegar bastante mesmo e passar embaixo e estincando ele com o pincel o pincel ou a ferramenta que você estiver usando e aí a gente vai passar ele esse produto demora 72 horas pra secar então se você for fazer pra vender não dá pra fazer na correria se você fizer você tem que vai ficar 72 horas é isso? 72 horas caramba é ele demora só que ele é um produto que depois secou ele não vai soltar dali do do feltro mas ele é uma coisa que você pode passar até uma puxa embaixo que não vai sair puxa ele é muito resistente ele é ótimo e ele não escorrega nada ele até bruda no chão tanto de terrapante que não é ele é ótimo chama resina ADT eu uso essa aqui da marca glitter também certo muito boa ele é só uma vez só uma de mão não aí a gente vai passar vai esperar 24 horas e passar a segunda mão a gente vai passar ela aqui que no caso depois eu tenho de passar vou mostrar o ponto aqui então peraí passa uma de mão espera 24 horas depois passa a segunda espera 72 horas aí 72 horas entendi tem que esperar tem que cumprir tem que esperar esse aqui eu passei hoje cedo ele dá a aparência que já está praticamente seco só que tem que esperar o tempo certinho de secar o produto esse aqui é a pronta que eu fiz já passei duas mãos já e fica antiderrapante então fica antiderrapante não escorrega de jeito nenhum eu já testei já fiz sapatinho pra Helena desse jeito e realmente não escorrega que legal hein olha aí e assim já finalizamos e assim já finalizamos é é basicamente isso aí a nossa olha só muda a câmera aí pra gente ver vocês agora por favor Mara e Samuel adorei essa essa pantufa super diferente e prática e rápido de fazer né tava perguntando aqui quanto tempo leva você fez praticamente aí na íntegra né então em uma duas horas você faz aí tranquilamente né o par talvez um pouquinho mais né olha só vamos o o Samuel gostou da tua pantufa já é teu presente né acho que no dia 12 ela acabou de usar ó ó ó